Conversa com o meu povo Hoje é o último dia do ano litúrgico da igreja Domingo passado, Cristo Rei foi a última grande solenidade do ano da igreja O ano da igreja gira não em torno dos meses, mas em torno de Jesus Cristo Amanhã é o primeiro domingo do advento Preparemos-nos todos para viver esse tempo especial da graça de Deus Estamos próximos de novena de Natal, celebração do Natal A campanha Belém e a Casa do Pão Muitas iniciativas próprias deste período Festas natalinas, confraternizações Tudo isso veremos neste tempo Mas deixe-me refletir com você A fé cristã não começa com um esforço humano para subir até onde Deus se encontra Nem nos desliga dos acontecimentos diários Ou de todas as lutas e inquietações interiores ou exteriores Cristianismo é religião de revelação Tendo no próprio Deus seu ponto de partida Nossa fé começa em Deus Fé cristã É antes de tudo o acolhimento de um dom Que não se esgota na nossa fadiga pela perfeição Ainda que esta fadiga, esta luta seja digna de respeito Ela é muito importante No entanto, nós somos chamados a buscar continuamente A acolher aquilo que vem de Deus A iniciativa começa no alto Nossa fé acolhe esta iniciativa de Deus Que em seu plano eterno de amor Nos criou, nos salvou, nos santifica Uma viagem interior pelos recônditos de nossa história pessoal Vai conduzir-nos a descobrir aquela resta insistente de luz Que se faz clara depois como o dia Quando gerados pelos nossos pais Não fomos obras do acaso Mas frutos de um plano de amor A descoberta de que Deus é amor É e será sempre fonte de realização Para identificarmos o fio de ouro Que une os fatos e acontecimentos de nossa existência Desde toda a eternidade Deus pensou em nós E não existe uma pessoa sequer Cuja existência seja inútil Ou desprezível Por essa razão Sempre nos escandalizarão A violência reinante E o desrespeito pela vida humana Tantas vezes descartada Por pessoas e instituições O acontecimento que ocupa a atenção da igreja No início do novo ano litúrgico Que começa amanhã É justamente o Cristo que vem O tempo do advento chegada É portador de um dinamismo Que desacomoda as consciências Ele leva a procurar os sinais da presença de Deus No nosso dia a dia No exercício do discernimento Deus não nos deixa passivos Mas nos inquieta profundamente Pedindo resposta pessoal Ele vem participar de tudo que é nosso No mistério infinito da redenção E nos faz compreender o valor das pessoas E também de todas as coisas Tudo acolhido como presente De um amor infinito A este amor Duas respostas nascem de nossa parte Como Deus vem até nós Pois Jesus Cristo é verdadeiro Deus E verdadeiro homem O reino do céu vem a ser desejado Ser humano E mais ainda ser cristão É almejar a perfeição Sair da mediocridade Olhar para o alto e para a frente Acreditar no que é melhor Apostar na esperança O tempo litúrgico do advento É rico de textos bíblicos Especialmente do profeta Isaías Cuja leitura Sugiro E pode conduzir-nos a alimentar O ardente desejo das coisas de Deus Não nivelar a nossa vida Pelo rodapé da existência Repito Olhar para o alto Olhar para a frente É a primeira resposta Mas há uma outra resposta A este amor de Deus Que não é menos importante Responder A iniciativa de Deus Com as nossas boas obras Ir ao encontro do Cristo que vem Com nossas boas obras É o que reza a oração Inicial da missa deste domingo Com estas boas obras Nós participamos do seu plano de amor E não podemos deixar em vão Passar ao nosso lado qualquer irmão Ou qualquer irmã Todas as pessoas Podem ser parceiras em nossa busca Do reino de Deus A nós cristãos Cabe aprender a arte De tecer os laços de relacionamento Para que este reino se espalhe Nenhum sinal do reino de Deus Seja por nós desvalorizado Seja por nós desvalorizado Ao contrário Vamos ao encontro De todos esses sinais Maravilhosos De busca do bem Da verdade Da verdade Da justiça Da equidade entre as pessoas Entretanto A fé cristã não se esgota Na construção de um mundo melhor Sem dúvida importante Por que? É porque sabemos Que o que Deus preparou Para os que o amam É algo que os olhos Jamais viram Nem os ouvidos ouviram Nem coração Algum jamais Pressentiu Por mais que façamos O bem nesta terra Temos que afirmar O céu É melhor O Cristo que veio Que vem cada dia E virá Em sua glória Nós precisamos Acolhê-lo Precisamos dizer Vem Senhor Jesus Sonhamos sim Querido irmão Querida irmã Com o dia definitivo Onde ouviremos Esta é a morada De Deus com os homens Ele vai morar Junto deles Eles serão O seu povo E o próprio Deus Deus com ele Será o seu Deus Ele enxugará Toda lágrima De seus olhos A morte Não existirá mais Não haverá mais luto Nem grito Nem dor Porque as coisas Anteriores Passaram Aquele que está Sentado no trono Disse Eis que faço Novas Todas as coisas O tempo do advento Serve para Ascender em nós A esperança Serve para que nós Desejemos a plenitude Que vem de Deus E por mais que O temos neste mundo Temos a certeza De que não será aqui O paraíso terrestre O paraíso sim Ele vem Aquele que Deus Preparou para todos nós Mas é uma realidade Que acontecerá A partir sim É a fé cristã Iniciativa de Deus Vida eterna Plenitude Céu Ser cristãos É acreditar nessa plenitude A preparação Para este dia definitivo Será feita Com a virtude Da vigilância Preste atenção Neste domingo No evangelho de São Mateus Capítulo 13 Versículos 33 a 37 Que será proclamado Em nossas igrejas Não pratica A virtude Da vigilância Quem dá ouvidos Aos repetidos Anúncios De eventuais catástrofes E se apavora Mas quem aproveita Todas as ocasiões Para já antecipar O dia definitivo Amando o próximo Servindo concretamente A cada irmão Curando as chagas Enxugando as lágrimas Semeando A alegria Nós cristãos Não vamos atrás De anúncios De fim de mundo Não é A nossa prática E não queremos Convencer as pessoas Na base do medo Medo passa logo A conversão A conversão Ela se aprofunda E muda a prática Das pessoas Enquanto caminhamos Rezemos com a igreja Vejam que pediremos Amanhã na liturgia E comece a pedir Junto comigo Ó Deus Todo-Poderoso Concedei a vossos Cieis O ardente desejo De possuir O reino celeste Para que Acorrendo com Nossas boas obras Ao encontro Do Cristo Que vem Sejamos reunidos A sua direita Na comunidade Dos justos Amém Permaneça Conosco Porque estaremos Daqui a pouco De volta Continuando A conversar Sobre a nossa fé Conversa Com o meu povo Aqui estamos Conversando Sobre as realidades Da nossa vida De igreja De hoje Para amanhã Começa o tempo Do advento Quem for A missa A noite Hoje Em nossas paróquias Já estará Celebrando Com todo O povo De Deus O primeiro Domingo Do advento E amanhã É claro Em todas As igrejas Esta mudança Um choque Positivo Os paramentos Roxos O estilo Diferente Da liturgia Muitas coisas Bonitas Que são vividas Durante esse tempo Do advento Que nos aponta Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo O primeiro olhar Do advento Se apresenta Com a liturgia Do primeiro domingo O Senhor O Senhor Virá Ele vai Voltar Nós Clamamos Vem Senhor Jesus Maranatá Vem Senhor Jesus Olhamos Primeiro Para esta Próxima E definitiva Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Não nos cabe Preocupar Com os tempos Mas Ter a certeza Que desde a morte E ressurreição De Jesus E a vinda Do Espírito Santo Já estamos Nos últimos tempos E a melhor Coisa É viver Desde já Como a primeira A única E a definitiva E última oportunidade Que temos De amar a Deus E amar o próximo Vem Senhor Jesus Neste final de semana Sim Refletiremos Sobre a volta De Jesus Sobre a sua Vinda Definitiva O segundo olhar O Senhor Vem Especialmente O segundo E terceiro Domingos Do advento Nos ajudarão A viver Esta acolhida De Jesus Na fé E enfim A partir do dia Dezessete Até o vinte e quatro De dezembro O Senhor Veio É a semana De preparação Para o Natal Tempo do advento Se vive assim O Senhor Virá O Senhor O Senhor Veio O Senhor Desculpe O Senhor Virá O Senhor Vem O Senhor Veio Esta é A dinâmica Para nós Vivemos Este tempo Do advento Algumas indicações Que podem ajudar Palavras próprias Desse tempo Chegada Acolhida Deus vem Vem Senhor Jesus Maranatá Dinamismo Da vida Cristã A presença De Deus Não é Estática As vezes Gostaríamos Que Ele ficasse Bem quietinho No seu canto Mas a nossa fé Diz que não é assim Deus tomou A iniciativa Fomos criados Por Ele Deus nos enviou Jesus O Seu Filho Como Salvador Deus nos concede O Espírito Santo Que faz Cada dia Com que saiamos De nós mesmos Para servir Para amar Para orar Deus Está presente E vem Ao nosso encontro Deixemos-nos Positivamente Incomodar Por Deus Neste tempo De Advento Uma igreja Em estado De Advento É a nossa proposta Para estas quatro semanas Do Advento Para viver Como igreja Em estado De Advento Em nossas missas Se incentive A virtude Da esperança Esperança É descobrir Que a vida Do mundo Tem sentido Nós não estamos Num beco Sem saída A última E definitiva Palavra Na história Da humanidade Será de Deus E não da maldade Não do pecado Não caminhamos Para uma catástrofe Mas caminhamos Para o paraíso Para a plenitude Em Deus Nossas liturgias Incentivem a esperança As equipes As equipes De liturgia Que preparam Os comentários Das missas Dominicais Tomem Essa expressão Que uso Uma igreja Em estado De Advento Valorizem Esse sentido Da esperança Incentivem O povo A buscar Aquilo que é melhor A não ficar Acomodados Ajudem As pessoas A não ficarem Parados Em suas crises Ou perguntas Pessoais Mas buscarem Respostas Serem ajudadas Descobrirem Encaminhamentos Para a sua vida Pessoal Uma igreja Em estado De Advento Essa igreja Não é só lá No templo Igreja Ou na comunidade Paroquial Eu quero fazer Com você Uma imagem Que me é muito cara Quando celebramos O Advento Você vai dar Uma festa Em sua casa Ou vai receber Como acontece No final do ano Parentes seus Que moram longe Gente que vem Para as festas De final de ano Pessoas que Querem passar férias Preparar A chegada De uma visita É uma coisa Muito linda Muito bonita Quantas vezes Eu chego A um lugar E vejo Que as pessoas Preparam Com muito carinho A acolhida Da chegada Do hóspede Pois bem A chegada Do maior Melhor Excelente Hóspede De nossas almas E de nossa vida Do nosso mundo É a chegada De nosso Senhor Jesus Cristo Uma igreja Em estado De Advento A minha proposta É Arrumar A casa Quando se faz Uma faxina Numa casa A gente A gente vai tirando Tantas tranqueiras Que são guardadas Façamos isso Com a nossa vida Pessoal Arrumar a casa Interior Para que o Senhor Seja Bem-vindo O Deus O Deus Que vem Encontre Portas Abertas Em cada um De nós Em nossas Famílias E em Nossas Comunidades Paroquiais Uma igreja Em estado De Advento Alguma equipe De liturgia Que quiser Tomar essa frase E colocar Uma faixa Bonita Na igreja Uma igreja Em estado De Advento Primeiro ponto Virtude Da Esperança Segundo ponto Arrumar A casa Terceiro ponto Valorizar Os nossos Padrinhos E madrinhas De Advento Quem são? O profeta Isaías Na primeira Parte De nossa Conversa Hoje eu sugeri A leitura Do profeta Isaías Tome os textos De Isaías Quando ele Diz que O deserto Vai flourir A virtude Da esperança Será Incentivada Entre nós Segundo Padrinho De Advento Chamemos-o Assim É João Batista Aquele que Disse ter vindo Para preparar As estradas Para o Salvador Deixemos que ele Contribua Conosco Nessa arrumação Da casa Todo monte Será abaixado Todo vale Será preenchido Aquele que Que precisa mudar Sua vida Mude-se Converta Como soldados Como Tanta gente Foi perguntar Para João Batista O que devemos fazer Faça você também Essa pergunta E João Batista Ajude a responder A madrinha Principal do Advento É a Virgem Maria O Papa Paulo VI Ensinava Que o tempo Mais propício Para cultivar A devoção A Nossa Senhora É o Advento Uma igreja Em estado De Advento Primeiro Cultivar A virtude Da esperança Segundo Arrumar A casa Para o grande Hóspede Para a grande Visita Terceira proposta Valorizar Os padrinhos E madrinha Do Advento Isaías João Batista João Batista Nossa Senhora Quero repetir De propósito Uma igreja Em estado De Advento Alguma equipe De liturgia Que quiser Tome esta frase Primeiro Primeiro ponto Cultivar A virtude Da esperança Segundo ponto Arrumar A casa Terceiro Valorizar Os padrinhos E a madrinha De Advento Isaías João Batista Nossa Senhora Assim Deixo Os meus votos De que todos Vivam bem Esse tempo Que a graça De Deus Nos concede Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém